Finalmente tivemos nosso tão esperado capítulo 57 de Dragon Ball Super oficialmente lançado. De modo que para a surpresa de muitos, o Goku chegou na Terra, meus consagrados. Para todos nós que achávamos que ele ou Vegeta só iriam aparecer depois de um bom tempo, pelo visto tudo mudou na história de Dragon Ball. Então sem muitas enrolações, bora para a análise completa desse manga maravilhoso de Dragon Ball Super. Fala lá no canal Hero Experience. Beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Ramon. E no meu canal eu faço vídeos sobre Dragon Ball, Boruto, Naruto e também sobre o mundo dos super-heróis. Então se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e tamo junto. Recapitulando as histórias anteriores do qual eu fiz alguns vídeos aqui no canal sobre diversas imagens vazadas antes do lançamento oficial, O Kuririn então acabou derrotando o Yumba como vimos nesse vídeo dos esboços vazados do capítulo 57. E com isso, ele foi lá ajudar o Mestre Kami contra as três garotas alienígenas. Porém, como o Mestre Kami é tipo um Jiraiya do mundo dos animes, ele acabou não conseguindo lutar direito com essas garotas por causa de não ter foco na luta principal. Isso mesmo, não ter foco em batalha. Com isso, ele teve que apelar para um modo, digamos que demolidor, eu diria em Dragon Ball, pois ele meteu uma venda nos seus olhos e assim começou a lutar com ela sem se preocupar com a sua visão. Já que isso era um motivo de distração para a mente do nosso grande Mestre Kami. As três garotas foram então para cima do velho Kami, e assim ele mostrou toda a sua experiência de combate e sabedoria. Até porque, para quem acha que o Mestre Kami é pouca bosta, no Torneio do Poder ele acabou desviando dos golpes até mesmo do Jirai no mangá, mostrando assim como se fosse uma espécie de instinto superior incompleto, orquestrados por ele mesmo, do qual deixou o Bills e o Whis totalmente sem palavras. Então antes de julgarem o mito do Mestre Kami, né, lembrem muito bem que ele é mais do que somente um velho tarado. O Miserável é um gênio! O Mestre Kami então deixou as três garotas totalmente boladonas com ele. Então assim, elas vendo toda a sua maestria de olhos vendados, elas acabaram então se fundindo e assim virando uma espécie de Gotenks que erraram os seus movimentos. Ficando então bem forte, gigante e com uma força tremenda, o qual foi até mesmo capaz de jogar o coitado do Kuririn lá para as colinas e de dar uma ajoelhada bem forte no Mestre Kami que voou também longe. Após essa curta passagem pelo templo de Kami-sama, vimos então o Moro descendo do camarote junto com o Sagambo, indo para a pista, né, onde fica a pegação. Onde é lá que o fervo acontece, né, meus amigos. Então o velho bodão já garantiu o seu combo, já desceu causando no bagulho, de modo que ao chegar ao solo ele viu seus capangas 7-3 e o Ximoreca tomando uma piaba para os androids 17-18, do qual vale até mesmo lembrar que antes disso tudo, o 7-3 ainda lutou contra o Borranho Piccolo, né, de modo que o 17 acabou apenas só empurrando o caixão do 7-3, vá lá abaixo, até porque os androids não podem ter as suas energias drenadas. Então, tudo isso condiz que o número 17 acabou destruindo os androids 7-3 com uma voadora de dois pés, estilo WWE. É um mito, é um mito! Só que após esse golpe do número 17, o Moro acabou aparecendo de surpresa e assim pegou no cangote do seu capanga e falou assim, né, eu disse que não era para você usar ainda minha habilidade tão cedo. E assim, o bodão do Moro acabou o jogando na mão do Ximoreca para então assim ele recuperar as suas energias, já que ele ficou todo lascado, né, com essas batalhas anteriormente. O sagambo vai então perto do Moro e acaba falando para o Ximoreca levar o corpo 7-3 para a sua nave. Então assim, finalmente os Guerreiros E conhecem frente a frente a energia maligna do bodão Moro, do qual até mesmo o Borranho Piccolo acabam citando que o seu ki se parece com a morte, né, de uma pessoa totalmente do mal, pois ele está em outro nível. O Jaco, por outro lado, acaba falando que essa energia maligna que ele possui é por causa que ele roubou de todos que ele o matou. Então assim, nessa cena, já conseguimos ver a cara de assustado do Gohan, né. Só que depois disso, ele acaba mandando um papo reto para o Moro, falando que Goku e Vegeta estão treinando forte para acabar com ele logo, logo. Então assim, ele diz que na ausência deles, o dever de proteger a Terra fica para todos nós. O bodão novinho em fúria do Moro Então começa aqueles seus palavreados de um icônico vilão. E assim, menciona que esse planeta Terra o surpreendeu, pois nele contém energias muito poderosas, diga-se de passagem. Só que antes de fazer esse prato delicioso de comida, né, com a energia dos outros, o Sagambo então acaba se candidatando como uma espécie de lutador, e assim já entra no ringue pronto para o combate. O Moro até aceita ele de boas entrar nessa luta por ele, só que ele pede para não matar ninguém dos guerreiros E, pois assim ele ainda pode sugar as suas energias. Só que de repente, acontece algo que a gente não esperaria tanto do lado do Moro, que no fim, ele acabou dando um boost de energia em cima do Sagambo, fazendo ele então mostrar uma nova forma em batalha, ficando assim, totalmente mais forte e também maior. E como sabemos bem, né, sobre o vilão Moro, eu já falei aqui várias e várias vezes em outros vídeos, que ele tem dentro de si muita energia acumulada, no qual até mesmo a sua própria aparência acabou ficando mais jovem por esse motivo. O que isso tudo denomina que uma hora ou outra o Moro vai mostrar sim a sua verdadeira forma para os guerreiros E, liberando todo esse poder guardado dentro de si mesmo. Já o Sagambo com o Tinho Osno Corpo acaba então partindo para cima do Android 17, que no fim conseguiu se defender do golpe do capanga do bodão. De modo que ele está tão forte que até a número 18, Piccolo, Gohan e o Jaco tiveram que segurar o cara de tão poderoso que ele ficou. Só que os guerreiros E, né, não conseguiram conter esse poder do cara possuído com as energias do Moro. Então assim, ele acabou dando um rodamunho giratório em geral e assim jogou todo mundo para longe, deixando no chão até mesmo o Gohan e o número 17 juntos. O Piccolo, a número 18 e o Jaco ficaram totalmente espantados espantados com o atual nível de poder que o Sagambo obteve com esse famoso boost do Moro em cima dele. Que é claro que ele usou somente um mísero de energia comparado ao tanque cheio de planetas que ele devorou em todo esse arco de Dragon Ball Super. Eu quero ver mesmo quando ele utilizar toda essa energia acumulada em cima dos guerreiros E, meus consagrados. Aí sim o bicho vai pegar. Que deselegante! Depois disso mudamos para a luta do Deus God de todos e Antia. Contra esse pangaré aí sem orelha com o nome de Zayogi. E se achando tal, né? Por fazer parte da gangue de prisioneiros do Moro. Se declarando totalmente um prisioneiro intergaláctico. O Tenshinhan acaba chegando na luta do Yantia, né? Para conferir se ele realmente está tudo bem e se está tudo sob controle. E pela afeição do Yantia, né? Não está nada bom. Já por outro lado, o Kuririn e o Mestre Kami estão com completas dificuldades contra a fusão dessas três garotas. Que pra quem estava tirando o Onaté de olhos fechados, como foi o caso do Mestre Kami, agora eles estão todos lascados. Nessa hora, em algum lugar do espaço, aparece o Goku lá de boa na nave do Merus, sentindo a presença de todos lutando na Terra. Parecendo uma espécie de mãe de Ná, sentindo a presença de todos nas batalhas que estão ocorrendo no planeta. E assim, através da sua digníssima habilidade do teletransporte, ele acaba sentindo então a presença do seu amigo Kuririn, que antes de ser atacado pela fusão das três garotas alienígenas, o Goku já chega naquele pique nocauteando-a finalmente. E ó, galera, note uma observação aqui, hein? Que o Goku atacou essa personagem se ao menos fazer um movimento no mangá, nem foi mostrado, né? Eu vou até mesmo nesse último título aqui no final, embaixo dessa última página. Nós podemos ver que está escrito que o Goku finalmente chega à Terra e agora sim, ele pode demonstrar para nós todo o resultado do seu treinamento com o Anjo Merus. o que vai deixar isso a gente em uma extrema curiosidade para o próximo capítulo. É claro que o Goku dentro da Sala do Tempo com o Merus teve praticamente seis meses lá dentro para treinar o que bem entender. E eu disse aqui em um vídeo meu que o Goku na Sala do Tempo com o Merus que ele despertou sim o migate no Goku incompleto. O que nesse vídeo eu fiz até mesmo um modo Xeroque Holmes de uma análise muito bem demonstrada que ele conseguiu sem adquirir essa forma novamente. Porém, com uma surpresa para todos porque tipo, para mim o Goku e o Vegeta só iriam chegar na Terra lá pelo capítulo 58 ou 59. O que agora fazendo ele aterrissar na Terra nesse exato momento tudo isso nos leva a crer que provavelmente quem vai segurar o Moro talvez na Terra até a chegada do Vegeta será talvez o Goku e o Gohan e talvez incluindo ali o número 17, né? Ficando a luta estilo Torneio do Poder lá do Goku fiz o 17 juntos de três personagens contra um. Coincidência? Acho que não! Só que conhecendo o anime de Dragon Ball muito bem provavelmente o Vegeta deverá chegar por último como uma espécie de salvador da pátria o que isso faria? O Goku ficar enrolando o Moro e lutando assim contra ele mostrando talvez até mesmo o instinto superior incompleto pois eu não acho que ele vai conseguir o completo logo de primeiro e assim depois de toda essa luta o Vegeta chegaria lá com as suas habilidades novas e assim ficaria mais fácil de derrotar o vilão Moro o colocando então pela primeira vez na história de Dragon Ball do Vegeta como um dos caras que derrotaram um vilão no anime o que isso seria muito histórico, né? Entrando então para um grupo seleto de personagens que acabaram com algum deles nas obras que foram no caso o Goku, Gohan e também o Mirai Trance. Agora que o Goku chegou na Terra existem inúmeras probabilidades do que realmente pode acontecer nessa luta final contra o Moro no qual eu ainda acho que o Moro vai se sobressair no final dela até porque os vilões de Dragon Ball nunca são facilmente derrotados mas sim sempre tem uma grande prorrogação dessas lutas aumentando então o tempo dessas saques. A pergunta que fica é será que o Vegeta vai chegar no próximo capítulo ou no final dele? Ou será somente no capítulo 59? Fala em tudo aqui nos comentários que se você gostou do vídeo e se curtiu e se divertiu de curtir ele de deixar o seu like seu joinha de se inscrever no canal de compartilhar ele com seus amigos porque aqui você vai encontrar tudo sobre Dragon Ball Super da história oficial e muito mais que por agora é hora de ir embora. Um grande abraço a todos e nos valeu malu e fui!